Nós somos pessoas, somos pessoas de carne e osso. E eu tive uma colega minha, depois de participar na primeira edição, cerca de dois meses depois, que ligou-me, ligou-me em desespero e num choro incrível. Eu não percebia o que é que estava a passar com ela, o que é que estava a passar com ela, e depois ela explicou-me, ela foi concorrer. Eu digo o nome, não tenho problemas, porque acho que estas empresas não... Uma loja muito conhecida de roupa espanhola, que é a Zara, ela foi colocar um currículo e disseram-lhe que não, porque ela era figura pública e participou num programa de televisão. Por conceito. Por conceito. E era uma miúda que só queria trabalhar numa loja de roupa. Assim que ela entregou o currículo à gerente da loja, a gente não desculpa. Mas há muitos concorrentes, ou ex-concorrentes, que se queixam disso. Imensos. Imensos. E porquê? Porque nesta guerra toda, onde nós somos um bocadinho as vítimas do sistema, desta coisa das audiências, e não sei o que... Isto é uma máquina voraz. É, e o que me magoou muitas vezes com a TVI, o que me deixou muitas vezes magoado com a TVI, foi não existir muitas vezes essa proteção que nós precisamos de ter, porque nós somos um produto deste canal, como é o Manuel, claro, com uma outra dimensão, com outro estatuto, com outro nível, mas também somos produto daqui. Nós sentimos esta casa. Eu vejo o Real Atichoso ainda hoje, porque eu sinto esta casa, eu quero que esta casa... Era capaz de voltar ao novo Big Brother agora, que vai começar em setembro? Isto não... A minha prioridade... É o futebol. É o futebol. Eu não descarto uma hipótese. Não, 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 Manuel, é assim. Eu não descarto uma hipótese, dependendo daquilo que seja a minha disponibilidade em termos profissionais, mas se me perguntar, preferes ir treinar uma equipa do Campeonato de Portugal ou participar num Real Atichoso, isso eu nem hesito. Mas estava aqui a pensar, por que não, um papel documentador, desportivo? Por que não? Por que não? Fazia sentido, não é? Por que não? Fazia sentido. E nunca surgiu um convite desse jeito, não é? Eu estive muito próximo de ir para o canal de desporto mais conhecido do nosso país. Que é qual? A Sport TV. Eu apresentei o meu currículo. Por que é que não foi? Fui até um processo muito à frente. Seria interessante. E na última hora, uma das pessoas que faz parte da direção, ah, nós estivemos a ver, como tu participaste num Real Atichoso, isto não é muito bom para o canal. Nós temos subscritores, tens de perceber que isto é um canal pago. Cleiton é que faz esse tipo de preconceito, ainda por cima também no seio de protagonistas da televisão. É o que é? É porque é um programa, é apenas um programa de televisão. Vocês são muito mais que aquilo. Não me querendo gabar, não me querendo gabar, eu às vezes ouço coisas de pessoas que comentam futebol na televisão muito mais despreparadas do que eu. Porque eu tenho a minha formação académica, eu tenho a minha formação como treinador. E tenho a minha experiência que vem da raiz do futebol, daquilo que é o futebol mais puro e no seu estado mais puro. Mas pronto, eu tenho que ouvi-los, tenho que ouvir os comentadores que existem na nossa praça. Fica magoado, fica triste ou não? É uma coisa que eu gostava de fazer. Mas levar, por exemplo, levar com um não quando está tão próximo de atingir esse lugar documentador num canal ligado ao futebol. Fico magoado. pelo motivo que é. Se me dissessem, olha, não porque tu não tens capacidade ou não sabes argumentar ou não fazes bem uma análise. Porque em causa não estão as suas aptidões de conhecimentos, não é? Não, em causa está o facto de eu ter participado. Que é uma coisa completamente enlheia àquilo que você faz. E que eu fiz bem. Aquilo que eu fiz no programa, eu fiz bem. Fiz a minha personagem, fiz o meu papel. Fiz aquilo que tinha que fazer. E a prova está ali. O meu trabalho está ali. Há duas coisas que eu sou péssimo a fazer. Não me convidem para cantar e não me convidem para dançar. O resto eu desarrasmo. O resto eu desarrasmo.